E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Vai se inscrevendo, deixando o like Então só bora lá reagir as batalhas rapaziadinha E vai deixando o like, hein? Vambora! É tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus, abençoe meus lábios Unja minha alma, purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me deu sabedoria, mas deixa o resto comigo Vai dizer, então deixa o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio brigo Antes de entrar eu faço uma oração Deus boteja meus inimigos Porque hoje eles estão fodidos Você vai ter que me identificar Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho Engraçado, eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch por isso que se vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa No outro lugar já de você é do pena do seu filho Ai, só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso Fim na batalha, eu me chamo de exorcista 360 que eu dei no seu pescoço Você ora pelo filho dirigido igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora você cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca perco como vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários somem Pai Não adianta Por isso agora você sabe, vou no fim Eu sou o homem segredo do coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, certificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho, espírito santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Sou honorado, sou aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exercista Sim, a atividade para normal Tá do meu lado É atividade para normal É atividade para normal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Você vai ficar com medo Te chamo de gaspacinho Ai Eu fiz o oração Pai, meu senhor Por agora me empolga Ele falou yoga Agora fala com o guri Bota a mão na consciência Que você não aguenta com yoga Sem rainha do chulala Sem cara do São Paulo Isso é só disciplina Cês tão ligado É troca-troca Como se fosse balas pelas rimas Não faz essa cara não, meu parceiro Se você não entendeu Agora explico Ontem você ganhou de mim palhaçada Hoje me vê queimando os seus vingos Ontem eu ganhei de você E tinha jurado Então Dom Vem aqui chorar O seu resultado Ele está relembrando Do coro que foi passado Pelo visto Ontem a noite Você dormiu magoado Se maior do cara Deve ser roubado Porque toda sua zima É de frustrado E é por isso Que você vai perder pra mim Porque todos seus vestes São maquiados Se ele perdeu pra você É porque ele não estava Dito pra culpado E essa noite Depois da morte Na sexta Você vai dormir assustado Tá suave parceiro Mas agora você vai ficar de lado Até porque você é a favorita E hoje você apanha pro Subestimado Você falou de circo Que é uma depressora Na verdade você é o leão E hoje a Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora Não arruma nada Que eu sou Júlio César Eu sou o imperador E eu escolho quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora ou leão Por isso agora você se fudeu Então me explica por que Que sempre perde pra mim Seja na norte ou poliseu Sempre a mesma vida O papo falando que o índio Daí foi roubado Me irrita Porque pra ele Minha vitória Não valia a todo custo Aprende filho Não é só você Que na vida vai vencer justo Aprenda pai Eu que venço justo Quando é rimando contigo É por isso que você Vai tomar uma costa E não vai ter nenhum ombro amigo Demorou você é gladiadora Tá ligado que você é pamonha Você não aprendeu Que quem toma na norte Do coliseu passa vergonha Todo assim meu parceiro Por isso que agora Na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha É porque não verse na rima Eu também te humilho Você é fraco E ficou engraçado Hoje o humilhado Que tá sendo exaltado Ele falou Dois versos, duas vezes Pra eu decretar Que esses dois Vão ser os meus fregueses Fregueses tem razão Esse é o proceder Mas se falar que rima Vem aí Eu discordo de você É Você só discorda Mas na sua frente Tem uma plateia inteira Que concorda Você que é minha freguês Sua chacota E é de das antigas Você quer o que? Um CPF na nota? Não você que se fudeu Vai falar de CPF E eu vou cancelar o seu Sinceramente Essa daqui é a ideia São freguêses Eu entrego tudo de prato Pra plateia Ela considera o CPF na nota Só que meu nome é empresa Virou CNPJ Agora você entende Que eu faço assim E você não tem CNH Não dirige a palavra a mim Você falou Que é a empresa da batida Sua rima é uma empresa Sua empresa tá falida Meu tio Você pega a visão Pega seu banquinho E vai embora E me chame de patrão E quem nas empresas Grandes negócios E na empresa do rap E a Policói Nós somos sócios Ela falou que cancela Meu CPF Vini Júnior E paqueta isso É CBF Mas perdeu O Tch. John Fink Por isso que eu encaixo No pitch Sinceramente Se eu verso F Jogo arroz Eu que sou o Vini Júlio Pai mano na cara dos dois Ela falou que é o Vini Júlio E sem maldade Isso não me dá orgulho Por isso agora mano Você sabe eu vou aqui Tenho o pacto Na final sempre vai ter Alguém por mim Ai 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 Ah tá Aham Aham E o Vini Júlio É traíra É fruta Piranha É peixe e espada Agora eu ingrediente Porque pelo que eu to vendo Isso são metáforas Pra todo esse mais de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É bai Ya Tio Slavão Pelos tempos que eu fui Uma lata de sardinha Por quê? Fala do tubarão em rima O tubarão martela A paguei assassina Porque agora tá de boca Parado tubarão, tira a barbatana dele da sua boca Tira ela da sua oreira Porque o pai do Timar tá na batalha e dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo que você é um vacilão e vai ficar na mão Tipo o assassino Skid 4, o avaleio, o caço corpão Se você tá ligando, eu falo pra tu Represento daqui até a sul Você falou do mais de gente, é o oceano igual o de déjà vu Porque na batalha eu falo paz Porque você encheu o gobaia-cu Não enche o gobaia-cu, por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego, bate ali um igual um prego Você tá inflado de ego, obrigado por me responder Pois eu sou marginal que viveu sempre a margem Você tá me respondendo porque seu parceiro otário não teve coragem Não é porque eu não tive coragem, eu quis atacar o gobaio primeiro É que o fraco deixa pra depois, mas se vira no terceiro Tá certeza eu sou uma baleia que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus, sou a provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia, tá entendendo? Isso é certo, você é um peixe palhaço procurando um nemo e tem medo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora é porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi, eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem, é agora mesmo que você é capaço Então se você tem coragem, me chama e tem sido que eu te amasse Você tá ligado, agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do Goiê de você, tô tendo déjà vu Eu falo safado, falo palavras do jeito que eu quero Sem lero lero, foi dois a zero Porque eu te falo que eu tenho fé Se não é safado, então não se afete Tenha sempre certeza de que você é É, você fala sobre safado, mas eu tô um sujeito Não sou safado, então mantém respeito Porque tem que provar, mostrar aí direção direito Língua chicote da alma, cobrança é a do peito Demorou E o olho é a janela Por isso você perde, pois quer pagar de favela Demorou que você vai perder, rapaz É safado no sintonia Que não dá pra se safar Tem nada a ver com sintonia Vou ter que te mostrar Que eu faço com alegria Sabe por que é importante? Ele chama de safado Então você é um comédia que trampa com comediante Sim Eu fiz a piada, meu mano, porque isso é um púlpito O importante é que eu fiz a piada, depois eu ri por último Essa que é a diferença, o seu ataque é uma resposta O que é um chicote na alma pra quem há trezentos anos tem chicote nas costas? Muita coisa Um chicote na alma é muita coisa, te fico hoje Há trezentos anos tem chicote, você tá tendo chicote até hoje? Nessa alma? Entendi, e é por isso que você morre hoje Porque pelo visto você não se livrou do chicote que morreu essa noite Demorou, só que isso você não aplaude O que te chicoteou foi uma palavra no primeiro round Foi a palavra safado que se arrancou a lágrima Mas rimou o dicionário inteiro e você travou na primeira página Sabe por que você engoliu o garozelho? Você que é o dicionário, eu que sou o Marco Aurélio Sabe por que? Fando na moral Eu sou o Marco Aurélio Só que não do dicionário que foi pro nacional Bate palma aí, Batalha da Norte E aí, rapaziada Obrigado a todos vocês Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Que achou do vídeo, que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Rimas Flow HD Acabamos de reagir a algumas batalhas aqui Batalha da Norte Então se inscreva no canal da Batalha da Norte Link na descrição Se inscreva aqui no canal Rimas Flow HD Deixa o like Tamo junto É nóis Falou